Vamos agora para a categoria Cargas Naturais e Sintéticas. As empresas finalistas foram Brasil Minas, Imeris Itatex, Lamil, Mineração São Judas, Minérios Ouro Branco, Mocal e Sibelco. Solicito a presença aqui no palco, Sr. Carlos Paulo Kroschinski Jr., sócio da tinta Zirajá. Ele vai anunciar e fazer a entrega deste prêmio. E o vencedor, Imeris Itatex. Imeris Itatex. Bom, este aqui é o décimo primeiro prêmio que nós ganhamos. Isso de um trabalho que veio sendo feito há dez anos atrás. E o mentor de tudo isso é Antônio Alonso Ribeiro. Muito obrigado. Parabéns, parabéns.